E aí eu vou compartilhar a minha tela. E aí eu vou tentar fazer uma coisa meio mista, que é como se fosse um quadro negro, algo que eu usei durante a pandemia, mas já estou enferrujado aqui para escrever. Vamos ver se as coisas andam melhor. E também vou tentar trazer algumas animações que a gente tem no E-Disciplinas. Deixa eu só ver se tem mais alguém no waiting room. Gabriel. Ok. Então, na aula passada, a gente falou sobre oscilações amortecidas. E eu dei as três soluções dos regimes de amortecimento. Então, a gente tinha a equação diferencial. Era alguma coisa assim, né? Essencialmente, a equação diferencial era um m d2x dt2. daí a gente tinha uma força de arrasto, né? Que dependia linearmente com a velocidade. A gente discutiu bastante isso. E a gente tinha a força da mola, né? Força restauradora da mola. E essa é a nossa equação diferencial. Então, lembrando, a gente tinha um sistema massa-mola, em que aqui temos uma situação de equilíbrio. Opa! 2zx igual a zero. A gente tinha aqui uma mola e uma massa-m aqui. Então, nós temos, claro, a força da mola. E a gente tinha também aquela força de arrasto. Menos bv, onde a gente assume que a velocidade está nessa direção. E aí eu disse que... Então, isso aqui você teria... Está tudo indo um fluido, né? E eu disse que a gente teria três regimes de amortecimento. São os regimes de amortecimento. Que seriam quando essa grandeza que eu estou chamando aqui de... Desculpa. Aqui eu já tinha colocado. Aqui deveria ser um Kx, tá? Aqui deveria ser um Kx. E quando eu divido tudo pela massa, a gente tem a equação diferencial mesmo, que é essa aqui. Seria D2xDT2 mais um γ. DxDT mais um ω0 ao quadrado... Opa! Esse quadrado está bem ruim. Dx é igual a zero, onde γ é igual a b sobre m e ω0 é a raiz de K sobre m. Então, os regimes de amortecimento. O primeiro deles é o amortecimento subcrítico, que é quando ω0 é maior que γ sobre 2. Então, o amortecimento subcrítico. e a solução é x de T é igual a amplitude, uma exponencial que decai com o tempo, mas ela ainda oscila com uma frequência que é menor. Então, uma frequência que é menor do que a frequência natural, ω0. Então, a gente viu... E vai ver hoje por quê. Isso aqui é ω0 menos γ² sobre 4. E essas duas constantes aqui são constantes a serem determinadas pelas condições iniciais. Esse aqui seria o primeiro regime. A gente tem o segundo regime, que é quando ω0 é menor que γ sobre 2. Então, esse aqui é o amortecimento supercrítico. E a solução aqui é... duas exponenciais. Então, isso aqui seria exponencial de menos γt sobre 2. Daí uma constante a e a um βt e uma constante b e a menos βt. deixa eu ver como é que... Estão vendo tudo ok. Estão vendo no chat. Seria ω² se dividir pela massa é a equação diferencial. Ah, ok. Isso aí. ω0 não é só depois que divide pela massa. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Acho que eu já corrigi isso. Deixa eu ver se tem mais gente no waiting room. ok. Ok. A gente está aqui olhando quem acabou de chegar. A gente está fazendo a revisão da aula passada, pessoal. Muito bom. Então, esse aqui é o regime amortecimento supercrítico e nós temos o amortecimento crítico. Que seria quando ω0 é igual a γ sobre 2. Vou usar aqui. ω0 é igual a γ sobre 2. e nós temos então o amortecimento crítico. E a solução é aquela que a gente inclusive fez um exercício, né? Na aula passada. É uma exponencial vezes um polinômio. Acho que a gente escreveu dessa forma. sendo que todas essas constantes a e b aqui são constantes a serem determinadas pelas condições iniciais ou, como a gente viu no exercício da semana passada, através das informações de um gráfico a serem determinadas. Ok? Ok. Aí, lá do fundo da sala alguém perguntou e eu, desculpa, eu esqueci o nome, acho que ele inclusive veio falar comigo no final da aula, mas perguntou de onde é que eu tirei isso? Eu falei, eu tirei da cartola, só estou listando. E aí, hoje, a gente vai fazer a solução formal. Solução formal dessa equação diferencial aqui. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui, deixa eu selecionar isso aqui, copiar e colar aqui embaixo e aí a gente vai tentar fazer a solução formal. Para isso, eu vou precisar introduzir a ideia de números complexos e exponencial complexa. Então, vamos lá. Vamos. Se, pela reação na aula passada, eu acho que vários de vocês já tiveram essa pelo menos algum contato com essa notação que eu vou colocar agora, senão vocês, por favor, coloquem no chat, a gente vai e vai nos... Mas a ideia é a seguinte, então vamos lá, fazer um parênteses aqui e falar sobre números complexos. Então, a gente tem aqui no plano complexo um número complexo pode ser sempre escrito dessa forma, z é uma parte real que eu vou chamar de azinho, um i e um bzinho. Então, isso aqui é a parte real do número complexo, é a, a parte imaginária é b, e a gente muitas vezes representa esse... Vou dizer aqui, né? A parte imaginária diz... e a gente representa muitas vezes esse z como um ponto num plano cartesiano, ou seja, onde a coordenada y me dá a parte imaginária de z. Então, aqui seria esse valor b e o eixo x chamado eixo x me dá a parte real de z e a gente tem aqui a também esse azinho aqui. que é isso aqui. Então, esse aqui seria o meu... como se fosse um vetor nesse plano complexo, é o meu vetor z. Ok? Então, um outro jeito da gente representar esse número complexo através de coordenadas polares. Então, novamente, isso aqui é a, né? Então, um outro jeito de representar esse vetor é através de coordenadas polares, tá? Então, aqui é a origem. Eu não quero confundir. eu andei sabendo que em mecânica a definição de vetores é sempre em relação a um ponto. Então, aqui eu vou tentar, né? Aqui, no caso, a origem. Física, a gente faz uma anotação um pouquinho diferente, mas eu vou tentar não confundir muito a cabeça de vocês. Então, números, números com aceito, né? Então, o outro jeito de eu representar em coordenadas polares, que eu vou colocar aqui em laranja, esse ângulo θ. Então, o outro jeito de eu representar essa coordenada polar, ou esse número complexo, é eu dizer que a parte real dele vai ser o módulo do número complexo, que seria o comprimento desse vetor, ou seja, o seu módulo é a raiz quadrada, ou o módulo ao quadrado é a soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Então, isso aqui seria o módulo do cosseno desse θ mais i vezes o módulo do seno desse θ. Isso aqui seria simplesmente eu escrever que a é igual a o módulo o seno de θ. Então, isso aqui seria o a. Isso aqui seria o b. Então, deixa eu ver. muito bom. Então, com essa notação, note que a gente pode escrever também esse número complexo da seguinte forma. Isso aqui é opa, vou escrever na mesma cor que é z. Então, vamos colocar aqui, vou chamar, vou falar da tal da fórmula de Euler. esse número complexo pode ser escrito como sendo o módulo de z vezes, coloco o módulo de z em evidência nos dois, um cosseno de θ mais um i seno de θ. e aqui eu vou introduzir a tal da fórmula de Euler, que é, eu vou chamar de, aqui, a nossa, essa expressão cosseno de θ mais i seno de θ disponencial de iθ. Igual a cosseno de θ mais i seno de θ. E da onde é que vem isso? Bom, um jeito formal matemático, que é essencialmente matemático de ver isso, é expressar tanto cosseno como seno em séries de potências com uma série de Taylor. E a exponencial, você também pode fazer isso. Então, um jeito de você ver é que a exponencial de iθ, ela tem todas as potências. Ela começa em exponencial de x aproximada em torno de zero, você vai ver que como a derivada nunca é zero, você vai ter sempre a exponencial expandida com todas as potências. Então, exponencial de x, que eu não queria fazer muito mais, se você fizer isso aqui, exponencial de x vai ser 1 mais x, mais x² sobre 2, esse quadrado está bem ruim, a gente vai reaprendendo a escrever, mais x³ sobre 3 fatorial, mais etc, 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 etc. E aí, quando você coloca a iθ aqui, isso aqui vai ser 1 mais iθ menos θ² sobre 2, aqui vai ter um menos, vai ter iθ³ é i vezes menos 1 θ³ sobre 3 mais etc. É, o que você vai perceber é que se você separar os termos pares dos termos ímpares, você vai obter alguma coisa assim, θ² sobre 2, daí o próximo vai ser positivo, etc, e aí todos os termos ímpares, as potências ímpares, vão ter um i na frente, que vai ser iθ menos θ³ sobre 3, fatorial, daí o próximo vai ser um termo θ⁵ sobre 5, fatorial, etc, etc, etc. E essas duas expressões em termos de série são justamente as expansões de série do seno e cosseno. O cosseno é uma função par, então só tem potências pares na sua expansão e tem justamente os sinais vão casar, e o seno vai também ter, como é uma função ímpara, ela só vai ter potências ímpares na sua expressão e os sinais vão ser exatamente esses aqui, menos, mais, etc. E aí você identifica formalmente que eaith é cosseno de θ mais i seno de θ. Então esse é um jeito de se ver, você pode pensar que isso aqui é como se fosse uma notação que eaith que me dá essa expressão. E aí se a gente voltar aqui para o nosso para o nosso número complexo, só um segundo, deixa eu colocar mais gente para dentro. nós podemos escrever essa expressão aqui do número complexo dessa forma, módulo de z vezes eaith. então é isso, o que a gente precisa entender é justamente que existe essa ideia de você poder escrever um número complexo da forma como o seu módulo vezes uma exponencial complexa. Ok? Tem alguma dúvida até aqui? Vamos ver o chat. Ok. Everyone in meeting não tem nenhuma outra dúvida não? Ok. Bom, se vocês tiverem alguma outra dúvida coloquem no chat também se quiser eu sei que às vezes durante a gravação essa foi uma experiência da pandemia as pessoas preferem não fazer perguntas ou isso mas se alguém quiser fazer uma pergunta também em voz alta me avisa no chat tá mas enfim e aí o que que isso tem a ver com a nossa equação diferencial? Bom o que tem a ver é que a gente pode resolver essa equação diferencial usando essa essa ideia de números complexos então vou aqui recortar mais uma vez a minha equação diferencial e colar para cá aqui em cima tá e aí note o seguinte vamos pensar fazer de novo o nosso o caso gama igual a zero que é o que a gente a gente já conhece a solução que é o seguinte se nós tivermos gama igual a zero a gente tem a famosa d2x dt2 igual a mais ômega zero ao quadrado x igual a zero ok agora o que eu vou o que eu vou dizer é que x eu vou definir um número complexo eu vou chamar de z que vai ser uma função do tempo e que a sua parte real vai ser justamente a coordenada da partícula real é a posição da minha partícula no sistema massa-mola tá e aqui eu posso até colocar uma parte imaginária seja y de t mas o ponto principal é que a parte real dessa função z de t é x de t então note que se eu tiver uma equação diferencial para a função para o número complexo então aqui não é um número né aqui seria uma função complexa essa função tá bem ruim parece até o meu filho de nove anos que tem preguiça de escrever eu tenho que ficar pegando no pé dele agora ele vai pegar no meu também uma função complexa que é cuja parte real é justamente x de t então se a gente tiver uma fizer uma uma equação diferencial complexa ou seja se eu pegar essa equação aqui e fazer uma equação para o z de t mais ω zero ao quadrado z de t igual a zero a solução dessa equação aqui a solução vai ter a parte real que é solução dessa 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 aqui dessa outra equação real né então essa aqui seria a equação real real e essa aqui seria a equação complexa a solução vai me vai me dar vai ser d2x dt2 mais ω zero t quadrado x x igual a zero então onde x é a parte real de z tá então vamos pensar nessa nessa solução aqui o que seria uma solução olha eu preciso de uma derivada uma derivada segunda que vai nela mesmo né é igual a menos ω zero ao quadrado de z de t então note que uma exponencial z de t que é a e a i ω zero t vai ser solução dessa equação por quê a primeira derivada de z de t ou vamos pegar até aqui pegar aqui nem precisa ser só isso qualquer qualquer função vai ser um ω de tempo com uma fase inclusive uma fase aqui parece que tem gente na ok 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 se eu colocar uma fase ea i ωt mais um φ isso é solução por quê d z dt vai cair o quê vai cair um i ω i ω a ea i ωt mais φ e quando eu fizer a segunda derivada isso aqui vai cair outro i ω ω0 isso aqui vai ser um menos ω0 ao quadrado a e ai ωt mais φ que é justamente menos ω0 ao quadrado o próprio z de t então isso aqui é solução e nós temos então que o x de t vou colocar em amarelo aqui x de t que é parte real de z de t que é parte real de um a e ai ω zero e aqui eu falto ω0 aqui e aqui e aqui também ω0 t mais um φ ou parte real de a cosseno de ωt ω0 t mais φ mais um i a seno de ω0 e aqui eu vou colocar um colocar embaixo não vai não vai dar não vai dar espaço mas mais i a seno de ω0 t mais φ a parte real disso vai ser justamente a solução que a gente conhece que é a cosseno de ω0 t mais φ certo? que é a solução que a gente conhece ok só que eu obtive essa solução através de uma solução complexa para essa equação diferencial complexa ok alguma dúvida até aqui ok muito bom então isso foi um truque no fundo a gente tornou o problema um pouco mais difícil fez uma equação diferencial complexa resolveu essa equação diferencial complexa e aí obteve a solução muito bom deixa eu ver quanto espaço tem aqui ok mais aqui eu vou copiar de novo né sempre chego vou copiar de novo aqui ok e agora vamos tentar fazer essa esse caso aqui com o gama diferente de zero então nesse caso aqui a gente vai também ter uma equação diferencial complexa então mesma estratégia só que agora eu vou ter esse gama tá então mesma estratégia eu vou escrever a versão complexa dessa equação diferencial d2z dt2 mais um gama dz dt mais um ômega zero ao quadrado z igual a zero e eu vou procurar a solução dessa equação uma solução complexa e eu vou depois tomar a parte real porque se essa equação se z é a solução dessa equação a parte real de z vai ser solução dessa outra equação real aqui também isso daí está garantido para mim eu vou ter no fundo aqui eu tenho duas equações uma para a parte real e uma para a parte imaginária e aqui x de t vai ser então a parte real de z de t tá então a minha proposta vai ser eu utilizar então a minha proposta de solução aqui vai ser que z de t vai ser uma exponencial vai ser uma exponencial e aí p e eu vou chamar aqui esse p vai ser uma exponente uma exponencial complexo melhor esse aqui onde esse p eu vou determinar tá então aqui eu já no caso anterior eu já disse quem que é esse p esse p é omega zero omega zero é omega zero né e funcionou né então a gente vai tentar ver aqui quais seriam as as possibilidades pra esse p deixa eu só ver se eu usei p aqui na minha na minha anotação pra não ficar diferente do livro por exemplo ele usa outras letras não é p mesmo ok então vamos lá então ok então se isso aqui se essa solução for vamos pensar aqui né essa é minha proposta de solução então a derivada primeira de z seria um ip vezes o próprio z certo aliás deixa eu fazer o seguinte antes de de onde é substituir z real por z complexo ok e a parte complexa da solução perfeito então vamos lá de onde é que veio a ideia de substituir x real por z complexo a ideia qual que é a motivação vamos dizer o Igor está perguntando aqui a ideia é que o que a gente está fazendo é eu pego essa equação que é uma equação real e eu coloco ela numa forma ou essa daqui né que é uma equação real e eu coloco essa aqui de uma forma complexa note que eu posso essa equação linear então lembra que a gente está falando é uma equação linear e homogênea equação diferencial de segunda ordem linear e homogênea significa que a se eu tenho uma soma de soluções se eu tenho uma solução se eu tenho duas soluções independentes eu somo essas soluções elas vão a soma também vai ser uma solução da equação diferencial então aqui eu estou colocando um z que eu estou chamando que a soma de duas é duas soluções da equação diferencial logo essa soma aqui estou falando que x de t é solução e y de t também é solução logo z de t vai ser solução também então parece que eu estou complicando o problema na verdade eu estou eu estou colocando uma parte uma parte imaginária que não existia antes qual que é o ganho que eu tenho é que aqui agora eu posso utilizar exponenciais para resolver essa equação aqui e a gente vai ver que nesse caso aqui em que eu tenho cossenos e senos isso acaba tendo um grande ganho parece que na verdade eu ganhei uma outra solução aqui que é seno e isso aqui explica de um certo jeito é um outro jeito a gente ver que aquela outra forma da solução do oscilador harmônico que a gente chegou a ver que era alguma coisa assim que seria um a cosseno de ω0t mais um b seno de ω0t também é solução e de onde vem esse seno ele vem por exemplo se eu escrever esse outro seno em termos de exponenciais complexos esse é um outro ponto que eu não vou deixar um pouquinho mais pra frente mas respondendo a pergunta do i onde veio o a de z e t então em princípio não precisava desse a se eu tirar esse a isso aqui vai ser solução também eu coloquei o a e o fi porque é a solução familiar pra você pra vocês mas a gente poderia isso aqui se eu tivesse chutado z de t e a i ω0t também é solução só que não é a solução mais geral possível é uma solução particular é uma solução com a igual a 1 e fi igual a 0 isso aqui também é solução tá mas não é a solução mais geral possível aqui aqui eu vou eu vou fazer o seguinte é aqui eu não vou colocar esse i também eu vou também chutar uma exponencial tá dessa forma o i vai aparecer depois mas essa função aqui eu vou em princípio permitir que esse p seja complexo seja um número complexo tá de modo que se esse p for real esse aqui é um número complexo com parte imaginária zero se esse p for imaginário puro esse número isso aqui vai ser um número complexo e também se esse p for um número complexo esse z também vai ser um número complexo vai ter uma parte real uma parte imaginária então vamos ver o que mais 7 e a parte complexa da solução o Fernando tá perguntando foi direto pra mim eu a parte complexa da solução ela não entra né por quê porque no fundo a gente tá querendo resolver uma equação diferencial real tá a gente poderia ter um caso em que a gente queira resolver a equação diferencial complexa e aí ver o movimento né no plano complexo isso é perfeitamente possível só que o que a gente tá querendo é justamente descrever o movimento da partícula com uma variável real que é o meu x então aqui o que a gente tá e toda essa ideia de plano complexo é um artifício matemático pra a gente no fundo obter quem que é a solução real do meu problema real que é uma posição tá ok então vou manter aqui essa ideia tá então p pode ser um número complexo tá então p opa p pode ser um número complexo isso aqui é crucial tá então a primeira derivada aqui vai ser vai cair um p tá e a segunda derivada é igual a um p quadrado vezes t tá poderia manter essa constante igual a um poderia só que daí seria uma solução particular a gente teria que pensar depois na solução mais geral então se essa aqui é a minha proposta vou colocar dessa forma aqui eu vou substituir isso aqui na equação diferencial opa tô na equidiferencial e aí quando eu faço isso nessa nessa equação diferencial aqui tá então essa equação diferencial aqui quando eu faço isso eu obtenho o seguinte eu obtenho essa primeira derivada vai ser p quadrado dt vezes z essa segunda aqui vai ser gama p aqui alguém tem no chat faltou a nas derivadas não porque eu tô escrevendo aqui em termos de z já tá mas se você quiser você pode escrever isso aqui isso aqui vai seria p vezes a pt que é o próprio z tá e aqui a mesma coisa p ao quadrado a pt beleza Igor então ok então aqui vai ser a gama vezes dz dt vai ser gama vezes p vezes z tá e por fim eu vou ter esse omega zero ao quadrado vezes o próprio z e essa aqui seria a minha equação diferencial note que agora ela como o z ele pode até pode até ser zero em alguns pontos mas ele não vai ser zero para todos os tempos eu posso simplesmente dizer que isso aqui é uma equação que é assim p ao quadrado mais gama p mais omega ao quadrado vezes um z de t e é igual a zero então o z de t pode ser zero para alguns valores de tempo mas não vai ser para todos eu queria para qualquer valor do tempo então para que isso aqui seja satisfeito para qualquer valor do tempo isso aqui tem que ser igual a zero tá isso aqui tem que ser igual a zero isso é a chamada equação característica então note o que eu ganhei aqui qual foi né porque que o que eu ganhei aqui eu fazer essa essa aqui equação característica essa mudança do oscilador harmônico amortecido o que eu ganhei foi conseguir uma transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica tá extremamente x tem termos complexos para que as derivadas funcionem certo mas qual o sentido físico de escrever um movimento real num plano complexo então boa pergunta o Pedro Paulo está perguntando aqui né porque qual que é o sentido físico né o sentido físico ele só existe quando a gente toma parte real de z tá o que a gente está fazendo no final no final a gente vai ter que para ter o sentido físico a gente vai ter que fazer isso aqui tomar a parte real o que a gente está utilizando é um artifício matemático para resolver uma equação diferencial simples assim a interpretação física do movimento a gente vai ver vai ser essa daqui a gente vai ver que as soluções reais vão ser essas tá é e vai ficar bem claro aqui da solução da equação característica porque esses esses diferentes regimes tá então a pergunta perfeita até aqui a gente está utilizando lançando a mão de um artifício utiliza a gente está resolvendo essa equação complexa através de uma de uma possibilidade de uma exponencial complexa porque aí a solução dessa equação vira a solução de uma equação algébrica que nos facilita a vida para depois a gente tomar a parte real e ver o que qual que é o sentido físico do movimento tá então essa equação característica note que ela depende de gama de ômega zero então a gente pode ter essas diferentes soluções aqui então quais são as soluções as soluções para a equação de segundo grau aqui são p é igual a menos b sobre 2 né então isso aqui é b isso aqui é o c mais ou menos a i quadrada de gama sobre 2 ao quadrado né b sobre 2a né menos ômega zero ao quadrado essas aqui são duas soluções então eu tenho p mais e p menos tá então vamos vamos é que acabou o meu espaço vou ter que abrir um outro um outro salvar isso aqui e aí eu vou abrir uma outra enquanto isso se alguém tiver alguma pergunta por favor é eu vou disponibilizar essas essas lousas aqui tá na na página é lá no 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 eu vou copiar só pra gente lembrar aqui a gente tinha p tá e a minha solução é um a exponencial de p vezes t então vou compartilhar o outro agora então a minha solução vamos voltar aqui a minha equação diferencial é t2z dt2 mais gama dz dt mais ω² z a gente está propondo solução z de t é um a exponencial de pt a gente chegou que isso implica que solução proposta né proposta que isso ocorre se p obedecer essa equação aqui ou seja eu tenho duas soluções tenho p igual a menos gama sobre 2 mais ou menos raiz de gama ao quadrado sobre 4 menos ω zero ao quadrado se p for isso isso aqui está ok bom então agora vamos ver o que acontece se gama sobre 2 for maior que ω zero né ou seja essa raiz aqui é real então nesse caso p os p mais e p menos são reais são as duas soluções reais para essa equação característica aqui então se eu tenho duas soluções então eu tenho p mais e p menos bom então a minha solução geral a minha solução geral vai ter que ter antes de eu colocar esse caso aqui das soluções reais a gente vai só vou ver um pouquinho para baixo colocar aqui então a solução mais geral possível vai ser uma soma das duas soluções possíveis então a solução geral vai ser vai ser um z de t e vai ser um a e a p mais de t mais um b vezes e a p menos de t porque com sinal mais e sinal menos ambas são soluções a gente viu que ambas p mais e p menos satisfazem essa característica então eu tenho isso aqui é uma solução mais geral agora se gama sobre 2 for maior que o mega p mais e p menos são reais então quem vai ser a minha solução aqui vai ser uma solução z de t que é real então z de t é igual a exponencial de p mais t mais b exponencial de p menos t que é o que? bom p mais e p menos tem uma parte em comum que é esse menos gama sobre 2t então isso aqui vai ser uma exponencial então aqui se p mais p menos são reais eu vou chamar o seguinte vou chamar que p p mais é menos gama sobre 2 mais 1beta e p menos é igual a menos gama sobre 2 menos 1beta onde beta é justamente essa raiz que aparece aqui e eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo para dar espaço onde beta é é justamente essa raiz aqui tá sobre 4 menos omega zero quadrado então como gama sobre 2 é maior que omega zero isso essa raiz é positiva o que está dentro da raiz é positiva e a raiz em si é um número real então está tudo certo aqui eu vou ter então a minha solução geral p mais e p menos tá p mais e p menos p menos t isso aqui vai ser a exponencial de por exemplo p mais isso aqui vai ser uma exponencial de e a menos gama sobre 2 t mais beta t mais um b exponencial de menos gama sobre 2 t menos beta t tá e aí nós vamos ter o seguinte simplesmente a minha solução vai ser z opa z de t é igual a coloco m menos gama t sobre 2 em evidência eu fico com a e a beta t mais b t e a menos beta t note que beta esse beta aqui ele é menor que gama sobre 2 né porque ele é gama sobre 2 ao quadrado menos alguma coisa tira a raiz então ele vai ser menor que gama sobre 2 justamente por conta disso então isso aqui vai ser uma solução que vai ser uma exponencial decrescente e vai ser sempre real como x de t vai ser a parte real de z de t isso aqui simplesmente vai ser z de t isso aqui vai ser justamente isso aqui vou colocar aqui não precisa escrever de novo vai ser exatamente isso aqui que não por acaso é a solução que eu tinha colocado do amortecimento supercrítico que é quando gama sobre 2 mais omega zero né então note a gente chegou nessa solução aqui então só relembrando vamos ver partir de z equação diferencial para chegar nas formas oscilações sim equação diferencial para chegar nas formas oscilações sim as formas são as soluções exatamente se z de t igual a zero não precisa ser igual a zero exatamente ok mas isso isso daí é só nos casos naqueles instantes de tempo em que z é zero a gente precisa de uma solução que seja zero para todo o tempo né e quando a equação característica é satisfeita ou seja p quadrado mais gama p mais omega zero quadrado é igual a zero isso é satisfeito para todos os tempos e aí a equação diferencial também vai ser satisfeita ou aquela solução vai ser satisfeita para todos os tempos note que por exemplo nesse caso aqui z só vai ser zero no infinito para ter infinito tá então no caso você partiu de z de t igual a uma exponencial tem um i aí Marcos mas é isso mesmo equação diferencial para chegar na expressão das oscilações exatamente e aqui e nesse caso aqui esse que você perguntou é no caso do oscilador sem amortecimento nesse aqui eu parti dessa propósito de solução mostrei que isso vai ser solução da equação diferencial desde que p ao quadrado seja solução também e aí a gente chegou justamente na nossa expressão para o amortecimento supercrítico tá gama sobre 2 maior que 0 é exatamente essa expressão bom mas e aí o que acontece se gama sobre 2 for menor do que do que ômega 0 bom o que acontece aqui então esse aqui é um amortecimento supercrítico né então esse aqui é um amortecimento supercrítico e se gama sobre 2 ou menor do que ômega 0 bom então nesse caso essa raiz aqui vai ser isso aqui vai ser um número negativo certo essa raiz aqui então nesse caso a raiz essa raiz aqui que eu vou copiar eu vou ter essa raiz aqui opa essa aqui não copiou direito vamos de novo aqui isso aqui vai ser o que vai ser igual a menos 1 ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4 que é igual a i vezes né raiz de menos 1 vezes a raiz de alguma coisa que agora sim é positivo menos gama ao quadrado sobre 4 e eu vou chamar vamos fazer esse aqui um pouquinho mais pra cima e eu vou chamar isso aqui de i vezes ômega tá isso aqui é aquele ômega que eu defini tá então eu vou chamar isso aqui definir isso aqui como sendo i vezes ômega logo nesse caso o que vai ser o p mais p mais vai ser menos gama sobre 2 mais i ômega e o p menos vai ser menos gama sobre 2 menos i ômega tá e a minha solução agora sim então note que isso aqui agora são números complexos tá então quem que vai ser a minha solução minha solução vai ser solução complexa vai ser o seguinte solução vai ser um z de t vai ser um a e a p mais t mais um b e a p menos t que vai ser então a vezes e a menos gama t sobre 2 vezes e a mais i ômega t e aqui um b e a menos gama t sobre 2 e a menos i ômega tá então note é esse aqui é um é um jeito da gente fazer é onde essas constantes a e b também em princípio poderiam ser complexas tá mas aqui a gente vai chegar numa solução um pouquinho diferente do que eu gostaria mas vai ser bem também ideal aqui então a gente vai ter um e a menos gama t sobre 2 em evidência e a gente vai ter um a e a i ômega t mais um b e a menos i ômega t tá e aí a gente pode fazer o seguinte a gente pode colocar é essas duas exponenciais e colocar em termos de senos e cossenos né do mesmo jeito que que a gente teria feito então isso aqui a gente poderia ter feito fazer assim né então isso aqui seria e a menos gama t sobre 2 a gente teria aqui a um a cosseno de ômega t mais i a vou colocar da seguinte forma aqui cosseno de ômega t mais i a seno de ômega t mais um b cosseno de ômega t menos i b seno de ômega t então aqui a gente vai ter possivelmente também esses a's e b's podendo ser números complexos tá então esses a's e b's podem ser então não apenas os as reais ou se você quiser esses aqui poderiam ter sido números complexos também e aqui eu estou tomando a parte real então esses a's e b's na solução final vão ser reais mas se eu escrever dessa forma eu poderia ter uma combinação se eu for tirar agora escrever isso aqui como sendo um número complexo eu vou ter uma parte real uma parte imaginária aqui a mesma coisa uma parte real uma parte imaginária e aqui eu posso escrever então se a for um aqui eu vou colocar aqui uma parte real de a mais uma parte imaginária de a uma parte imaginária mesma coisa para b eu posso abrir essas contas que eu não vou fazer porque senão vai ficar muita muita conta né então aqui teria dois mas vocês vão ver que é isso aqui vai certamente me dar um termo que vai ser assim vai ser um termo real que vai envolver vai ter um número aqui que eu vou chamar de a cosseno de ωt e um outro número aqui que vai ser eu vou chamar de b seno de ωt mais uma parte imaginária aqui né então vou colocar aqui assim onde esse azinho por exemplo vai ser a parte real de a mais a parte real de b tá menos a parte imaginária e esse bzinho aqui vai ser o que menos a parte imaginária de a mais a parte imaginária de b então quando quando você fizer essas contas em princípio eu vou ter essas esses dois números reais tá e aqui a e b vão pertencer aos reais enquanto enquanto que a e b aqui a grande b grande nesse nesse caso aqui em princípio são números complexos também porque a solução é complexa o fundo da história é que eu posso eu vou poder escrever a minha parte real dessa solução aqui como sendo para o caso ω zero maior que γ sobre 2 a solução real é x de t igual a parte real de z de t vai ser justamente e a menos γt sobre 2 a cosseno de ωt mais um b seno de ωt onde esse ω é raiz de ω zero ao quadrado menos γ ao quadrado sobre 4 tá no chat se eu usasse ea ept você chegaria nessa mesma solução então eu chegaria só que esse p teria partes reais imaginárias e eu teria uma equação característica que seria complexa então não me ajudaria muito por que a soma de soluções também é solução isso é válido para equação essa equação diferencial isso é válido para bom primeiro respondendo ao marcos então marcos se eu utilizasse o i já direto aqui eu ia chegar numa equação uma equação característica que seria complexa tá porque aqui apareceu ip e aqui apareceu menos p quadrado e essa solução eu chegaria então às vezes as soluções imaginárias porque aqui entra números imaginários quando eu fosse resolver no fundo daria a mesma coisa só que ficaria um pouquinho mais um pouquinho mais vamos dizer assim trabalhoso para você não perder esses esses i's vai aparecer sinais de menos 1 e etc mas daria a mesma coisa porque a soma das soluções também é a solução isso é válido para qualquer equação diferencial linear tá sempre que a gente tem uma equação que não envolve que só envolve potências de x iguais a 1 da função iguais a 1 essa é uma função linear então por exemplo então vou fazer aqui rapidamente depois eu apago mas eu tenho d2 f dx quadrado igual a 0 isso aqui é uma equação diferencial se d2 f1 f1 é igual a 0 e d2 f2 é igual a 0 ou seja f1 e f2 são soluções se eu somar essas duas equações eu vou ter que d2x f1 mais f2 também é igual a 0 então nesse caso aqui é a mesma coisa então se eu tenho z1 que é a solução dessa equação e z2 que é a solução dessa equação se eu somar as duas soluções z1 mais z2 também vai ser solução dessa equação diferencial isso é válido para qualquer oscilação para qualquer oscilação para qualquer equação diferencial linear ok muito bom então aqui o que mais tem mais aqui então o número de soluções diferenciais n é sempre n mais 1 de ordem n sim o número de soluções independentes sim exatamente e aí um outro jeito de ver é que o número de constantes a serem determinadas é sempre de uma equação diferencial de ordem n é sempre n mais 1 então no nosso caso quando a gente está falando sempre de leis de newton está falando da aceleração e a gente quer encontrar posição como solução da segunda lei de newton a gente sempre vai ter duas desculpa sim equação de ordem n o número de constantes é igual a n tá e aí você é pode ter n n soluções independentes linearmente independentes e linearmente independente no sentido de vetores mesmo existe a gente pode definir um espaço vetorial de funções então você tem duas soluções qualquer combinação linear dessas duas soluções vai ser uma solução também por isso que é uma equação uma equação diferencial de segunda ordem linear então aqui por exemplo eu tenho estou escrevendo as duas constantes a serem determinadas a e b e eu tenho duas soluções exponencial de menos t sobre 2 cosseno de ωt exponencial de menos t menos gama t sobre 2 seno de ωt eu estou combinando essas duas soluções é possível então isso aqui seria a solução real e aí eu posso também escrever na forma que a gente escreveu na aula passada equivalente a então com a e b pertencendo aos reais a serem determinadas e a gente sabe que isso aqui é equivalente a outra solução que é x de t igual a a eu estou usando muito a esse a aqui mas esse aqui vai ser real também tá e esse a e φ também são reais tá a serem determinadas a e a menos gama sobre 2 cosseno de ωt mais φ e aqui a gente tem porque isso aqui eu posso escrever como a como sendo e a menos gama t sobre 2 cosseno a de isso aqui pode ser expandido né como a gente fez no oscilador cosseno de a mais b é cosseno a cosseno b então seria a cosseno φ cosseno de ωt só é mais aqui menos a seno φ seno de ωt isso aqui seria o que eu chamei ali em cima de a esse aqui seria o b então essas aqui são soluções equivalentes para o mesmo problema tá então tudo isso para mostrar de onde veio aquelas soluções que eu coloquei e ou seja de onde que vem a parte matemática o caso ωt igual a gama sobre 2 eu não vou fazer aqui em princípio mas seria um ponto é que eu tenho aqui aqui nesse caso a minha raiz de gama ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4 menos ωt ao quadrado é igual a zero então eu tenho que as duas raízes da equação característica são iguais tá e são iguais a menos gama sobre 2 então em princípio você fala bom só tem uma solução é mas sim mas nesse caso eu mostrei isso na aula passada além da exponencial decrescente a gente tem também a possibilidade de multiplicar então x de t então x1 de t igual a e a menos gama t sobre 2 é a solução mas x2 de t que é t e a menos gama t sobre 2 também é solução nesse caso nesse caso de ômega zero x que é igual a gama sobre 2 a gente viu na aula passada então a solução geral aqui bom aqui então não vai ter soluções complexas de novo porque essa raiz aqui vai ser real então a solução a solução geral é então se você quiser vamos chamar isso aqui de z porque a gente está falando de z e aí depois a gente está tomando a parte a parte real embora não vá fazer diferença porque aqui a gente não tem nenhuma raiz complexa a raiz complexa aparece aqui tá solução geral vai ser z que vai ser a z1 mais b z2 de t que é exponencial de menos gama t sobre 2 a mais b t e aqui a gente tem essa solução complexa né e x e x de t é igual a parte real de t que é igual a e a menos gama t sobre 2 que eu não devia estar usando a talvez pudesse usar a e b complexos e depois a e b em princípio podem ser complexos e agora sim a gente tem alguma coisa que é e aqui assim a e b pertencem aos reais tá mas seria essa solução aqui no chat vamos ver o conteúdo dos testes dessa semana posso talvez falar no final da aula Fernando deixa eu só queria passar essas soluções aqui porque queria já começar tem pouquíssimo tempo mas queria já usar isso daqui pra gente começar a ver o que acontece quando a gente tem uma as chamadas oscilações forçadas tá então pra finalizar a gente fez a dedução das soluções formais do oscilador harmônico amortecido e eu vou usar essa ideia de exponenciais complexos para pensar em oscilações forçadas hoje não vai dar muito tempo da gente avançar nisso mas vou continuar na próxima aula a gente tem uma aula a mais do que as outras turmas porque a nossa a gente vai ter aula na semana do dia 12 então a gente pode fazer essas coisas com um pouquinho mais de calma então as oscilações forçadas elas aparecem quando eu pego aquele meu sistema massa-mola deixa eu ver se eu consigo copiar e colar ele aqui consegui e além de eu ter talvez essa força essa força de arrasto e a força da mola eu também coloco uma força externa atuando sobre o meu sobre o meu a minha massa tá opa e essa força externa ela varia com uma frequência vou chamar isso aqui de F0 e ela tem uma frequência externa então o que que eu o que que é qual que é esse aqui vai ser vai ser o sistema que a gente vai estudar agora nas próximas três aulas tá incluindo a força externa amortecimento e a a mola esse aqui se a gente pensar tudo que está acontecendo a gente vai ter uma segunda lei de newton e é só isso que eu vou escrever hoje que é d2x dt2 m mais um b dx dt mais um ômega zero quadrado x igual a uma força externa quando vai ficar disponível essa aula gravada boa pergunta Arthur eu estou gravando aqui no meu computador eu vou ver como com o professor Renato como é que a gente vai colocar essa aula lá naquele ou no Moodle ou no canal do do youtube tá então deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu acho que os atividades semanais desta semana é então a gente está vendo ainda toda a parte de dos diferentes amortecimentos né tá então semana cinco é isso compreensão ok então estamos falando de ressonância então a ideia aqui é que nós vamos ter uma solução isso que eu vou falar um pouquinho na próxima aula essa força aqui é uma força externa que depende do tempo tá e ela depende do tempo dessa forma e a solução aqui para o caso não amortecido que b igual a zero a solução e essa solução a gente se encontra colocando justamente essa ideia de variáveis complexas dependendo do tempo a solução ela tem a seguinte forma ela vai ser uma solução da equação homogênea ou seja uma das equações em que isso aqui é igual a zero quando a força externa é igual a zero que é a solução do oscilador harmônico tá mais uma solução particular que vai depender dessa frequência externa e da frequência do oscilador então vai ser algo que vai vai oscilar com a frequência do oscilador dessa forma aqui ômega zero menos ômega externo ao quadrado tá módulo né isso aqui vai vai oscilar com o cosseno de ômega externo t é note que se ômega externo for muito perto de ômega zero que é a frequência natural de oscilação desse oscilador essa amplitude aqui vai aumentar muito então essa oscilação ela vai acabar sendo muito maior amplitude do que essa outra aqui que é a solução do oscilador harmônico eu vou discutir isso mais na próxima aula eu vou tô vendo aqui que vários testes de compreensão envolvem esse conceito como eu não dei ainda eu vou ver com o professor Renato pra gente expandir os prazos do teste de compreensão dessa semana pra colocar pra semana que vem também que eu vou englobar todas essas essas questões tá e aí a gente continua nessa nessa aula ou nesse tema de oscilações forçadas na aula que vem tá bom então o caso de teste de compreensão fica pra semana que vem também sim eu vou colocar vou falar com o professor Renato pelo menos pras turmas 2 e 3 em que a gente não falei sobre detalhes de ressonância hoje eu vou deixar esses testes abertos permitir que vocês façam até o final da semana que vem daí só que aí claro vai entrar os testes da aula que vem também bom deixa eu terminar a gravação aqui e E aí